A Samsung anunciou nesta segunda-feira detalhes sobre o lançamento da nova linha Galaxy Note 10 no Brasil. Anunciada no começo de agosto em Nova York, a linha conta com dois aparelhos, o Galaxy Note 10 e o Galaxy Note 10 Plus. Eles entram em pré-venda já no dia 3 de setembro, com lançamento marcado para o dia 20. O Note 10 agora vem em dois tamanhos. O modelo convencional tem display de 6,3 polegadas, enquanto o Note 10 Plus tem 6,8 polegadas. A versão mais compacta tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já o Note 10 Plus vem com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Os dois modelos contam com suporte à caneta S Pen, que ganhou diversos novos recursos, incluindo controle por gestos para tirar fotos e até mesmo mexer em outros aplicativos. Em relação às cores, a Samsung introduziu um modelo chamado Aura Glow, que reflete as cores do arco-íris, que será vendido como alternativa à versão preta do aparelho. A câmera ganhou novas funcionalidades para vídeo, incluindo o modo retrato, que desfoca o fundo da imagem que está sendo gravada. No caso do Note 10 Plus, a câmera ainda conta com recursos de realidade aumentada e você pode desenhar algo na tela para o objeto ser incluído nas fotografias. O Galaxy Note 10 chega ao Brasil custando a partir de R$ 5.300 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. Já o Note 10 começa custando R$ 6.000 na versão com 12 GB de RAM e 256 GB, ou R$ 6.800 no modelo branco com 12 GB de RAM e 512 GB de espaço interno. E aí Obrigado.